Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais uma série de Victoria 2, começando aqui no canal do Aka e... let's do! Bom, galera, como vocês já viram, nós começaremos aqui a jogatina com o Império Chinês. Um dos maiores problemas do Império Chinês é isso aqui, ó, dinheiro, tá? Então, nós vamos tarifar no máximo, vamos colocar isso aqui no máximo também, porque eu quero educação e administração right away, tá? Um dos maiores problemas do Império Chinês é que a administração dele tá em 10%, isso é uma porcaria. E, além disso, nós temos o estado mais populoso aqui, que é Northern Zili, que é o estado aqui de Beijing, deixa eu colocar o Map Mode pra vocês verem. Esse estado aqui, ele é o mais populoso, então nós vamos começar a encorajar right away e burocratas aqui, galera. Vou setar o Haley Point aqui, imediatamente eu vou criar várias unidades aqui, galera. E outra coisa que nós vamos precisar também é de navios, galera, eu quero alguns transportes aqui. Posso ter no máximo 18, eu farei 18 transportes. Right away, eu vou diminuir minha relação com a Coreia. Velocidade 5 e let's go! Coreia, sorry, mas não quero ter boas relações com você. Relação com os Estados Unidos menos 40 ou consciência e militância. Bom, assim, China, Estados Unidos? What? Gold! Good! Time! Acho que ele é estado em cima da Coreia, galera. Bora, 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 bora. Holy cow! Já nos detectaram, isso é bem ruim. Bem ruim, galera. Nossos causos belos, nosso causos belos já foi criado. Vamos declarar nossa guerra. Right away, eu quero albu san. E é isso. Let's go, galera. Let's go! Primeira batalha. Nós temos um general aqui com mais um. Ele não tem general, então ele tem menos dois. E é isso. Foi stack wipe? Uau, já mandamos um stack wipe de cara aqui. Uau. Bem, a Coreia já quer se entregar. Eu já vou aceitar, porque eu só quero esse lugar da Coreia mesmo. Se nossa infâmia não estivesse tão alta, eu iria adicionar causos belos aqui, mas não vai rolar, galera. Simplesmente acharam a gente cedo demais. Não, filha pau, não. Aceleração de causos belos, isso aqui é ótimo, galera, porque vai manter nossa infâmia mais baixa possível, tá? Isso aqui vai nos ajudar infinito. Galera, hoje não é meu dia de sorte. Fala sério? Como que eles já detectaram? Caramba! Ok, vamos lá. Let's go! Causos belos adquiridos com sucesso, galera. Qual que é o problema? Nós não temos soldados suficientes, tá? Na verdade, não soldados suficientes. Eu não tenho navios suficientes para carregar todos os meus soldados. Isso é um problema gigantesco. Nós podemos ter bastante problema com isso aqui. Mas vamos tentar, vamos tentar, tá? O Japão costuma responder rápido a qualquer ataque. Vamos tentar, galera. Declaro o War, adquirir estado. E queremos o estado de Bankai. Certo? Ok. Let's go! Primeiro vamos invadir aqui, Nagasaki. Nagasaki invadido com sucesso. Agora eu vou pegar esses caras aqui. Por isso que eu coloquei eles aqui. Colocar aqui. Vocês vêm pra cá. Vamos invadir Kumamoto. Eu preciso muito colocar meus exércitos aqui, galera. O Japão vai responder daqui a pouco. Nagasaki feito o Siege com sucesso. Eles já estão vindo ali, galera. Tá vendo? Esse é o problema. Eles respondem muito rápido isso aqui. Eu vou tentar recuar. Sai no dia 19 e ele chega no dia 19. That's not good. Pior que ninguém aqui tem... Ninguém aqui tem... Cadê meus generais quando eu preciso deles? Tem um aqui e outro aqui. Fala sério. Vem pra cá. Ok. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. That's not good, galera. That's not good. Eu quero carregar um líder. Caramba. Por que o líder não vem? A gente vai acabar perdendo isso aqui porque o líder não vem, galera. Vai acabar perdendo isso aqui porque o líder não vem. Oh. Oh, 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 oh. Dá pra arrastar um exército. Ok. Ganhamos o primeiro combate. Temos que fazer siege aqui. Esse cara tá aqui embaixo. Isso não é legal. Deixa só esses... Na verdade, deixa só esses exércitos pra trás. Vamos tentar combater esses aqui. Depois esses vêm pra cá. E esses vêm pra cá e pra cá. Ok. Bom, galera. Eu engajei esses caras aqui completamente sem querer. Tá vendo? Fui completamente sem querer, galera. Ok, ok. Espero que dê certo. Espero que dê certo. Eles tomaram penalidade de menos dois. Talvez dê certo por causa disso. Mas foi completamente sem querer aquilo ali. Eu pensei que eles já tinham saído, mas na verdade não. Esses malditos estão voltando aqui. That's not good. Eu tenho exércitos aqui. Eu venho pra cá, eu acho. Você chega no dia 24. Tricky, tricky. Vou colocar um exército pra trás. Você faça reforço aqui. Só precisa... Esse cara não toma stack wipe. Basicamente isso. E você deixa aqui que depois nós vamos descer. Vai ter que ser isso, cara. Vai ter que ser isso. Eles engajaram aqui embaixo. O problema é que eu não tenho general, tá vendo? E não ter general é uma coisa bem ruim. Mas tá chegando o general, galera. Tá chegando. Engajei com esses caras aqui embaixo, ok? Eles engajaram aqui embaixo também, o que é bem ruim. Mais soldados chegaram aqui. Eu engajei com esses caras aqui em cima. Eu perdi aqui embaixo. That's not good. E vocês venham pra baixo, por favor. Ok. Deixa eu ir buscar mais exército enquanto isso. Vem pra cá. Você desce aqui, você desce aqui. É, por enquanto é isso, ok. Vou fazer mais exército, galera. Essa guerra aqui tá complicada. Os caras conseguiram engajar comigo aqui de alguma forma. Tinha a mínima ideia como tá. Na verdade, eu estou atacando aqui. Holy cow. Isso aqui é bem ruim. Enquanto isso, galera. Isso aqui tá 100%. Eu nem tinha reparado. Deixa eu tirar esse cara daqui e passar ele pra cá. Ops. Não. Quero burocratas. Pra continuar influenciando melhor pra você ver esses caras. Eu quero subir a eficiência administrativa, basicamente, galera. Wow, galera. Os caras me atacaram aqui. Eu nem vi. Que porcaria. Vamos recuar. Deixa eu recuar aqui também. Você tá indo pra onde? Pra cá e pra cá. Tomara que você não entre em combate aqui, ok? Isso não é bom. Filhos da mãe. Como que eu posso? Você tá sendo bloqueado aqui, né? Que é uma porcaria também. Eles vão destruir todos os meus exércitos, né? Vou pegar esses caras aqui e trazer pra cá. Preciso dar reforço nessas coisas aqui. E aqui e vem pra cá. Preciso passar esses caras pra cá. Eles estão bloqueando os mares. Isso tá difícil. Aqui, galera. Eles estão aqui. Eu espero pegar eles. Ok. Pegamos. Yeah. Caio na nossa armadilha. Esses caras estão vindo pra cá. Tô tentando atravessar meus soldados pra cá. Tá complicado. Só veio 12. Fala sério. Deixa esses caras reparando aqui. Ok, galera. Finalmente controlamos a situação no Japão. Basicamente, eu tive que usar quase todos os meus exércitos. Mas, finalmente, nós estamos controlando isso aqui, tá? O maior problema é que naquele início, nós não tínhamos a quantidade de... Pera, você tem exército aqui dentro? Não. Entra aqui dentro. Você vem pra cá. Você fica aqui. Verdade. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Esse cara vem pra cá. E agora sim. O maior problema, galera, é que no início, nós não tínhamos a quantidade de navios. Transportadores, que eram necessárias pra fazer essa operação aqui, tá? Esse foi o nosso maior problema. Então, por isso que a gente apanhou aqui um pouquinho. Mas, agora, a coisa está mais do que controlada. Inclusive, quero adicionar um Wargo de Desmantel Forte aqui pra ganhar 10 de Prestígio contra esse cara. Eu vou gastar 4 de Infâmia e isso tá ok. Eu pago os 4 de Infâmia pra isso. Perfeito, ok? Se der, depois eu vou adicionar mais um Wargo ainda. Vamos ver, galera. Ok? O Japão já quer se entregar. Já tá querendo fazer Call for a Pizza ali. Só quero ver uma coisa. Se eu adicionar isso aqui, é 3 de Infâmia a custa. E me daria mais 5 de Prestígio. Eu meio que vou farmar isso aqui. Vai demorar uma eternidade pra diminuir nossa Infâmia a ponto de conseguir atacar o Japão de novo. Não precisar ir de... 13. Cair pra Infâmia 13. Mas eu acho que isso tá ok. Porque isso vai me dar muito Prestígio nesse início. Vai me dar um upgrade muito grande. E fora que eu vou derrubar muito o Japão. Então, acho que vale a pena, galera. Vamos dar Proceed com isso aqui. Ok. E vamos ver se ele vai aceitar o Tratado de Paz dessa forma. Ok, galera. O Japão vai se entregar. Proceed. Perfeito. Vou ficar com apenas alguns exércitos aqui. Esse aqui eu vou dividir no meio. 7 e 1. 6 e 1. Esse aqui também eu vou dividir no meio. 8 e 2. Uau. Isso aqui tá errado. De todas as formas. 8 e 1. Vai pra cá. Esse aqui eu vou dividir no meio. Vai pra cá. E a maior parte dos exércitos aqui eu vou ter que levar embora pra casa de alguma forma. Na verdade eu vou levar esses caras embora e vou organizar eles depois. Vem todos pra cá. Todos pra cá. E esses barcos que eu vou levar pra cá. Vou organizar isso aqui e é isso, galera. Deixa eu dar uma organizada aqui e a gente já volta. Mas reparem. 50 de prestígio. Eu estourei toda a minha infâmia. Eu peguei um dos melhores estados japonês aqui. Por que é um dos melhores? Ele produz materiais preciosos. Ele é extremamente populoso, tá? E ele produz aqui grãos também, que é uma das coisas que nós precisamos. Então esse lugar aqui é muito interessante pra gente. Com isso também eu peguei um monte de população que é literada, literance. Literance vai contribuir pra produção de research points, tá? Isso é muito interessante pra gente. A gente precisa desses research points aqui. Uma das coisas que eu vou fazer aqui é investir um pouquinho menos ainda nos soldados. Porque eu não preciso tanto deles assim. Vou diminuir um pouquinho as tarifas aqui. Um pouquinho as tarifas aqui também. Acho que isso tá ok. Um, dois, três. Acho que isso aqui tá ok. Perfeito. Simplesmente pra deixar a classe média ganhando mais grana, tá? E vou ajeitar esses exércitos aqui. Já volto, galera. Um segundo. Ok, galera. Exército organizado com sucesso. Essa infâmia vai demorar uma eternidade pra cair agora. O que eu tenho que fazer é continuar... Já tá... Esse cara tá errado de novo. Vamos pra cá. Corajar burocratas aqui. Perfeito. Quanto? Deficiência administrativa eu tenho. Muito baixo. Muito baixo. Eu preciso de pelo menos aqui 50, 60 de eficiência administrativa pra começar a investir na educação. E eu quero taxar cada vez menos a galera da classe média. Na verdade, não tão menos assim. A classe baixa também eu preciso taxar um pouco menos. Se eu conseguir manter aqui em alguma coisa assim vai ser bem bom, tá? Por quê? Porque basicamente eu quero que a classe baixa se transforme em classe média, se transforme em clergymen, se transforme em burocratas pra que nossa nação comece a funcionar. Aqui, deixa eu tarifar isso aqui o máximo de novo. Pronto. Ok. Tratado de paz? Não. De jeito nenhum. Esses caras estão corretos. Esses caras estão corretos. Esses caras estão corretos. Você pode ficar aqui encantuado. Isso tá ok. Eu não preciso gastar tanto mais com exército. Isso tá ok. E galera, deixa eu mostrar pra vocês o resultado disso tudo, tá? Ah, Waka, por que você fez tudo? Olha só. Nesse momento, se nós ordenarmos aqui por prestígio, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis nações apenas na frente do Império Chinês. Isso só não tá contando tanto pra gente porque nós somos uma nação não civilizada. Ou seja, nos rankings, nós ficamos lá atrás por causa dessa questão. Nós precisamos externizar. E pra externizar, eu preciso basicamente, galera, gerar Research Points. É o que mais nós precisamos aqui, tá? E a partir desse momento, nós geramos Research Points, vamos passando as reformas. E depois de uma certa quantidade de reformas passadas, nós vamos conseguir um externizar. Esse início aqui eu fiz só pra enfraquecer o Japão, é a minha ideia, tá? Vai funcionar? Não sei, tá? Mas só pra enfraquecer o Japão e tentar não deixar ele se transformar em um externizado, não se ocidentalizar primeiro do que a gente. Vai ser fácil? Não, não vai, tá? Não vai porque o Japão, ele tem o literacy dele muito maior. Ele gera muito mais pontos de pesquisa diariamente do que a gente. Então, tem isso, galera. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa aquele like, deixa aí nos comentários pedindo por mais episódios. Isso aqui foi um compilado. Repara, eu joguei aqui por quatro anos já o jogo, tá? Muita coisa aconteceu, guerras, organização de exércitos, tudo mais. Esse estado aqui, eu não necessariamente precisava dele. Eu peguei ele simplesmente pra facilitar o ataque aqui no Japão. Porque se eu não posiciono os exércitos, eu simplesmente não consigo responder o Japão tão rapidamente, tá? O Japão, ele responde o ataque muito rápido. Então, a gente tem que atacar, tem que fazer um blitzk nele, basicamente. Praticamente isso. E mesmo assim, hoje eu tive problemas. Em outros testes que eu fiz, eu não tive tantos problemas assim. Porque a quantidade de navios que eu tinha era muito pouco. Normalmente, eu atacava ele exatamente com 15 navios, tá? E eu ataquei ele dessa vez só com 8 navios. E a coisa se complicou bem mais. A guerra foi bem mais exaustiva. Mas agora nós estamos muito bem, obrigado. Vou encerrar. Agradeço demais o acompanhamento de vocês, tá? Deixa aquele like, deixa nos comentários. Mais episódios, dá aquele apoio. Compartilhe nas redes sociais, compartilhe com amigos. Chama a mãe, o pai, a tia, o primo. Deixa pra todo mundo aí, galera. Queira abraço e até mais. Tchau, tchau.